Se força faltou, não tá carregou Se mundo botou, não tá pulutou Se perna padiou, de meu tá julhou Donha passo, nada, tudo com Donha abraço, pano, tora Junto, pano, roda, mundo Sem a cutela, o catigou Rapida tudo, tem que te capundo Livra tudo, usa pra gradou Se sorriso, falta chapa, cuide meu Tá junto, tá tapacata, que padrão Oro com prata preta, cachigou Uata, labuta, joguta, pa nunca, nada, que que show Na luta, tá chata, tacata, pa escapa, pra fronta de vida, cojou Junta, feco, trapo, moco, feco, trata, gana, contendi, tomou A mulher, a mim, terão, chamar, pa sempre que viu, me stand Usa, vi, manha, sou, justa, se pra, mas ninguém A mulher, em que acabou, não vou morrer vida, só eu Deixa-me cuidar de bom Deixa-me cuidar de bom Deixa-me cuidar de bom Mim que sepí de chão Não vivi em zaman Deixa-me cuidar de bom Deixa-me cuidar de bom Llama, nem son, nem doar Campos perfeitos em mavo olhar Vou conquistar Mal que o jeito simples e sér Deixa-me cuidar de bom Homem, te prometem manter, fugiu bem Homem, não, deixa, deixa Trava o armadilho, trava o fardo de guerreira Descansa a alma, descansa a luta Descansa a alma, nem a pera Tem vida que ainda quer cura, mas Baixa a guarda te barrer Manhã tem mais luta no rosto Que ambos te vejam recupera Regenera de canseira Põe um forte alérgico, vê que bomba neira Tchau, dento, febre, dento, fronteira Sincero, peça, solta, bondeira Medo, dento, entrega, medo, denteira Reída, cabeça, denta, janeira Crevo outra bofarda de superguerreira Chancolana, vou chancolana, bobeira Fazer forte lá fora, lhe tenta, bobeira Não quer, a mim terão e a mão Pra sempre que vemos tem Tu sabe, mas eu sou justa Pra mais ninguém Que acabou, Rambo, morre, vive o sonho Te Tao te despertou Te Actually te dar o наш Te Something te dar o no Mincai se peen temperature buscar ainda Presidente o removed Te JR Sebastro Te Mate Mucha Te beard A CIDADE NO BRASIL